Música Você acha que é possível retardar o envelhecimento? Fatores como a perda do colágeno, estresse, sedentarismo, alimentação precária, alta exposição solar, sem proteção, não fazem bem para a nossa pele. Música Nesta edição do Momento Saúde, você vai conhecer a técnica PRP, que significa plasma rico em plaquetas. O tratamento, também conhecido como Vampire Facelifting, ficou famoso depois que algumas celebridades como Kim Kardashian e Luciana Gimenez se submeterem ao PRP. A apresentadora brasileira postou um vídeo nas redes sociais e causou estranheza aos fãs. Não, não, não. Ow, se acusou. Ao contrário do que se pensa, a técnica é antiga. A dermatologista Luciana Vasconcelos explica melhor. O PRP é uma técnica antiga, sim, só que devido a algumas celebridades estarem fazendo tratamento, acabou evidenciando esse tipo de técnica. Há tempos atrás, também, estava sendo utilizado para aumentar a imunidade, mas no caso era o sangue mesmo, que é outra situação. O PRP também permite estimular as células responsáveis pelo crescimento capilar e potencializar o fortalecimento dos fios, traduzindo-se em cabelos mais fortes, resistentes. Aqui nós temos duas situações, rejuvenescimento e crescimento capilar. O procedimento é a retirada do sangue, vai centrifugar, a centrifugazinha fica junto na sala com o paciente, dali depois pega e reinjeta só o plasma. São micropunturas nos locais onde realmente você quer produzir o colágeno, ou você quer estimular o crescimento capilar. E o resultado realmente é bem legal. São, em média, três aplicações, uma por mês. E só depois da segunda ou terceira aplicação que você vê realmente um resultado legal. Não existe contraindicação, afinal, o sangue é do próprio paciente, exceto em pessoas com algum problema de coagulação. O PRP é um tratamento que não oferece tanto risco, porque endógeno é seu, o seu próprio sangue. Então é um tratamento que está sendo bem procurado.